Então, vamos começar pelo fim? Todo ano a Unesco divulga, já tem, há mais de duas décadas, divulga esse relatório, ele é divulgado anualmente. Esse traz o quê de diferente? Porque todo ano a gente ouve o anúncio do desastre, né? Para copiar o título do livro, é a crônica de um desastre anunciado. O que é que esse traz de diferente? A gente só mais uma vez anuncia o desastre ou dessa vez traz propostas de resolver o problema? Então, se você olhar o relatório, as primeiras páginas são sobre a condição da água no mundo. Então, a gente fala do desastre. Mas a diferença desse relatório é porque a gente está pensando em trazer, relembrar as pessoas das soluções baseadas na natureza. Ou seja, que tem sim o problema, mas que uma gestão mais sustentável da água, mais ambientalmente correta da água, pode trazer a gente mais perto dessa solução. Então, a gente tem a crise hídrica, tem a questão da poluição da água, mas tem também a possibilidade de usar a natureza para resolver esse problema. Então, vamos agora voltar para o começo. Vamos mostrar, a gente tem, até a partir dos dados do relatório, para a gente não deixar de falar realmente e mostrar o tamanho do problema, a gente tem um gráfico que mostra a escassez da água no mundo, né? Relembrando lá, 2010, 25% das pessoas, né? Dos habitantes do planeta viviam em áreas de escassez. Agora, em 2017, a gente já está em praticamente 50% em áreas de escassez. E a previsão para 2050 é 66% dos habitantes do planeta em áreas de escassez. Aqui em Brasília, já se vive há dois ou três anos uma situação que parece inusitada, mas que pelo jeito veio para ficar, que é racionamento de água. São Paulo também, Rio Grande do Sul também. O que estava acostumado no Nordeste, agora está se espalhando pelo país. Então, essa é a realidade e ela veio para ficar. Então, são vários fatores que levam com que essa situação esteja aumentando. Uma das questões é o crescimento populacional. O aumento da qualidade de vida leva a um aumento do consumo de água. Mas, essa situação veio para ficar se a gente continuar tomando as mesmas decisões com relação à gestão da água que a gente tomou no passado. Ou seja, temos uma situação de problema, tem a tendência de aumentar até mesmo por causa das mudanças climáticas. O que nós podemos fazer hoje para melhorar e para evitar que essa situação seja tão traumática? Ou seja, para mitigar ou para prevenir nessas regiões onde ainda não aconteceu. E o relatório fala sobre isso. Ele fala que há uma melhor gestão dos mananciais, uma proteção dos rios, uma melhor gestão do solo. Talvez elas não vão gerar, não vão ser a solução para o problema imediato, mas vão evitar que no futuro essa situação piore. Por isso que a questão da escassez hídrica, ela vem muito ligada também à questão da qualidade de água. Por exemplo, a água que vem consumida na sua torneira, ela vai embora e você não reutiliza ela. Uma das coisas que pode ser feita em algumas situações é que aquela água que você utilizou, ela venha tratada e venha utilizada para segundos fins. Você está falando dessa questão da demanda. A gente volta já nessa situação, nessas práticas do que fazer. A gente tem um outro quadro onde a gente mostra essa demanda mundial de água também, que é o valor de 2017, que é o valor de hoje. Eu não consigo nem imaginar o que é uma caixa d'água, que seria um quilômetro cúbico, uma caixa d'água de um quilômetro por um quilômetro por um quilômetro, porque a gente usa 4.600 dessas caixas d'água por ano.